Opa, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre três erros do empresário no que se refere aos níveis organizacionais. Só para a gente rememorar, os três níveis organizacionais são aqueles três níveis de responsabilidade dentro da organização. Então você tem a base da pirâmide organizacional onde estão ali as responsabilidades operacionais, é o nível operacional onde se concentra o maior número de pessoas que trabalham ali na empresa, que são responsáveis pela logística interna e por todas as operações, tudo que tem a ver com a rotina diária da empresa. Então ali a base operacional é o nível organizacional de operação. Você tem também o nível tático, o nível de gerência, que é aquele nível intermediário onde estão os gerentes, aquelas pessoas que têm um certo poder de comando, que estão ali conduzindo a base da pirâmide que é o nível operacional. E temos o nível estratégico, que é onde estão os diretores da empresa, os proprietários, aquelas pessoas que tomam as decisões de longo prazo da empresa, as decisões mais importantes, são as que dão o direcionamento do negócio. Então são esses três níveis aí e com base nessa definição é que a gente vai identificar aqui quais são os três erros mais clássicos, os três erros que são mais recorrentes, que são mais comuns, especialmente entre pequenas e médias empresas. O primeiro erro aqui que eu anotei aqui, uma das coisas que eu mais vi, esses três erros aqui foram extraídos da minha experiência como consultor empresarial e é o que eu mais vi aí nas empresas. E o primeiro desses erros é a falta de clareza quanto às funções e atribuições. Então o empresário, quando não tem essa disposição para criar um manual de funções e atribuições, para treinar a equipe dentro das funções e atribuições de cada um, não deixa claro quais são os papéis dentro da organização, o que acaba acontecendo é que a equipe se perde no meio de um conjunto de tarefas e às vezes não sabe exatamente quem era o responsável por fazer aquilo, fica um empurrando para o outro, não reconhece, às vezes o cara que está lá no operacional não reconhece a autoridade do seu chefe, porque ele quer se reportar direto ao dono da empresa, como não há clareza quanto às funções e atribuições, muita gente que está lá no operacional não reconhece a autoridade de quem está no nível tático e quer se reportar sempre ao empresário, à diretoria, o que acaba congestionando ali a comunicação, porque todo mundo quer se reportar direto ao dono e isso não é possível, é impraticável, especialmente quando a empresa alcança ali um determinado tamanho, e isso aí acaba gerando uma série de conflitos. Então, assim, gera muito conflito essa falta de clareza, as pessoas ficam sem saber quem exatamente é responsável pelo quê e isso gera uma enormidade de problemas dentro da empresa. O segundo ponto aqui também, que é o segundo erro do empresário, é transitar excessivamente pelos níveis tático e operacional. Isso aí também é muito comum. O empresário, ele até tem, às vezes, a clareza do nível operacional, do nível tático, do nível estratégico, ele até sabe qual é o papel dele lá dentro da empresa, mas em razão dos muitos anos fazendo ele mesmo determinadas atividades lá dentro, muitas vezes o empresário foi quem construiu a empresa do zero, ele não herdou, na situação em que o cara não herdou o negócio já pronto, ele construiu do zero. Ele foi acostumado ali a fazer muito trabalho operacional, porque quando a empresa era pequenininha, ele que resolvia tudo, né? E aí, o que é que acontece? A empresa atinge um determinado tamanho e depois disso não cresce mais, porque ele simplesmente acostumou, né? Ficou acostumado a fazer tarefas operacionais, a querer resolver ele mesmo e concentra todas as decisões nele. Ele não delega autoridade, não delega trabalho, né? Não delega funções, ele quer resolver tudo ele mesmo, ele acorda às quatro da manhã para ir fazer compras, né? E aí ainda tem que negociar com fornecedores, um monte de coisas importantes. E qual é o problema dele ficar transitando excessivamente ali nos níveis operacional e tático? Qual é o grande problema? É que ele acaba perdendo a possibilidade de cuidar de coisas que somente ele poderia resolver. Lá no nível estratégico, né? Quando a gente fala de decisões sobre para onde a empresa tem que ir, se abre ou não uma filial, participar de uma feira importante, coisas que só o empresário é capaz de decidir, né? A compra ou não de um determinado equipamento. Isso aí é um empresário que tem que estar focado nesse tipo de decisão. O gerente não pode decidir isso, nem quem está lá na base operacional. O próprio empresário é que tem que tomar esse tipo de decisão. Mas quando ele transita demais ali nos níveis operacional e tático, ele acaba não tendo tempo para fazer isso, né? E a empresa perde aí a possibilidade de crescer. Outro erro também bastante comum, já em razão desse segundo erro, é não fazer planejamento. Então, o empresário que está ocupado demais fazendo ali, apagando incêndios ali no operacional e tomando a frente no nível tático, dando ordens ali para a equipe, ele acaba perdendo a possibilidade de fazer um bom planejamento. Então, isso daí é uma situação trágica, porque quando o empresário não se planeja, ele acaba não percebendo as mudanças no mercado, o que é que o concorrente está fazendo, ele não observa as tendências do mercado, porque está ali todo dia só fazendo, cumprindo tarefas operacionais, e isso aí é um risco altíssimo, né? Assim, aí o cara vai ter um problema sério e ele fica culpando a crise, é o mercado, é o concorrente, é por que isso? E fica arranjando culpados, quando na verdade a culpa é dele. Aliás, quando o empresário chega para mim para dizer que a minha empresa não funciona se eu não estiver lá dentro, eu costumo dizer que o seguinte, o problema está aí em você mesmo. Se você é incapaz de se ausentar e seu negócio funcionar sem a sua presença lá diária, permanente, intensiva, o dia todo, é razoável dizer que você não tem uma empresa, você tem um emprego, né? Você tem um emprego, porque você virou funcionário da sua empresa. Não tem sentido isso daí. É preciso ter autonomia. E a única maneira de ter autonomia é se houver essa clareza sobre os níveis organizacionais, estabelecer claramente quais são as funções, atribuições, e claro, o empresário se concentrar muito mais ali no que é atribuição dele, né? Dele mesmo. Coisas que somente ele pode fazer, que é decisões estratégicas, decisões sobre para onde a empresa tem que ir, quais são os caminhos que a empresa tem que adotar. Então, a dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não conhece o meu treinamento, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, seja consultor agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Então, muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.